Caboe, Caboe Caboe, Caboe, Caboe Caboe, 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 Caboe Caboe, Caboe, Caboe Caboe, Caboe Aí dá um caca Cachitum, javerco e doña um bion Aí dá um caca Catabucata, bumbi, bachango Aí dá um caca Libranos de todo mal Aí dá um caca Aí dá um caca Aí dá um caca Catabucata, catabucata, bumbi, bachango Aí dá um caca 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 Caca, caca, caca Caca, caca, caca Aí dá um caca Caca, caca, caca Caca, 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 caca, caca Caca, caca, caca A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL